É de National League, a assumir isso com muita tranquilidade. Que idade que ela tem? Nossa geração, 46 ou 47. Conta-se a pai, não é? 6. Que é uma coisa impossível, tu não consegues aqui... E ela, porque é o tipo de jornalismo em que ela... É uma coisa muito pessoal, mas ela vai visitar os sítios e fala com as pessoas. Há gatos com armas, gatos com... Mas vai mesmo para ambientes sinistros, mas sinistros... Ai, gente corajosa. É pá, incrível. Mesmo maluca, beleza na verdadeira acessão da palavra. Oi. Olá. Oi, olá. Já cá estamos, estamos distraídos. Não te apanhámos desprevenida, estavas atenta, estavas atenta. Estou sempre atenta. Bem-vinda, Ana. Olá. Então, estás com a tintinha? Estou muito com a tintinha. Estás com a hora muito feliz. Pois estou, porque, epá, sabes que foi difícil ter o Ivo cá, mas finalmente aconteceu. Por isso estou muito indesejada. Desculpa, desculpa. Nada, nada. Por cima o Ivo não veio sozinho. Pois não. Não deixa mentir. Trouxe a Suelis, que anda consigo para todo lado. Também não é a primeira vez do Ivo aqui no Maluco Beleza. Ele já cá esteve, mas no outro formato veio ao Agosto do Maluco e foi convidado do João Blumel e foi uma conversa incrível. Vocês eram amigos, são amigos? Nós conhecemos-nos em Nova Iorque. Ah, toda essa história. Foi. Eu não vi esse episódio, tem que ver esse episódio. Dá para ver, dá para ver, dá para ver. O Ivo é ator e devem reconhecê-lo do cinema, da televisão, do teatro, porque já fez muitos projetos em todos eles. É um ator do Caraças, é o que é. É um ator do Caraças. E como eu estava a dizer, ele estudou em Nova Iorque e foi várias vezes nomeado para os Globos de Ouro e venceu em 2008 na categoria de melhor ator de cinema com o trabalho Call Girl e o Mistério da Estrada de Sintra. Venceu também em 2010 o prémio Caminhos do Cinema Português, também na categoria de melhor ator de cinema. Por isso temos cá o melhor ator de cinema. Mais nada, é tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. A par da representação, gosta também de fotografar e até já fez uma exposição com os seus trabalhos, é verdade, não é? Gostei, tem que falar sobre isso também. É verdade, sim. Neste momento está com o espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas e deixem-me dizer-vos que está praticamente esgotado todas as datas até Abril. Por isso, se querem muito ir ver este espetáculo, apresse-se. Não, apresse-se não, tem que mexer muitos cordelinhos. Muitos cordelinhos, é verdade. Maravilhosa, vai ser também esta conversa, eu tenho a certeza. Por isso, para quem nos vê aí em casa ou no YouTube, estamos live, façam perguntas através do Patreon, aqui está, espera. Patronos, façam perguntas através do Patreon, super chat estão super bem-vindos. Ivo, muito bem-vindo também aqui ao Malupeleza e Roda Genérico, vamos começar. Roda Genérico, bonito, vamos lá, sem mais de longa. Ivo, bem-vindo mais uma vez ao Malupeleza. Primeira vez que estou à conversa contigo aqui, deixa-me dizer-te isto já, assim já de caras. Tu és um ator do Caraças, imenso respeito e admiração pelo teu trabalho. Obrigado. E a tua presença sempre que estou contigo, e nós já nos cruzámos poucas vezes, mas é sempre uma energia muito fixe que tu emanas. Obrigado. Devo dizer-te. Eu acho que é até uma coisa que tu, e corrige-me se tu é enganado, que tu cultivas, que tu fazes questão, acho que é uma coisa, não estou a dizer que não te é natural, mas que tu tens bem presente a tua vida, tu queres transmitir isso. Acho que tive sempre ao longo da vida, assim, exemplos de pessoas com uma vibração muito positiva à minha volta e eu acho que essas coisas não se aprendem, quer dizer, apreendem-se. Se calhar, mas sempre vivi em ambiente da minha família, tive muita sorte sempre, os meus amigos também, malta sempre assim, muito positiva e com uma vibe, assim, generosa. Acho que, acho que, tive sempre a sorte de ser rodeado por gente generosa e eu acho que isso depois... Reflete-se também. Reflete-se em mim e eu tenho muito prazer nisso. Quem passa por ti não fica indiferente. Não foram muitas das vezes que me cruzei contigo, mas, pá, Ivo Canelas é sinónimo de boa vibe, é um gajo muito intenso, um ator extraordinário, mas também um gajo com quem se está muito bem. Obrigado. E depois, eu vi a tua peça há dois anos e tal, antes da pandemia. Exatamente. Curioso, uma peça que tem como pano de fundo a depressão, que é exatamente o oposto daquilo que estamos a falar, se calhar. Ou não. Ou não. Ou não. São tudo faces da mesma moeda. São tudo... Eu falo sempre muito do cartaz. O cartaz, eu sempre quis muito que o cartaz fosse assim. Positivo. Sim, com este sorriso assim, uma coisa muito brilhante, porque há uma letra de uma música que eu gosto muito, em que ele fala que a flor nasce no lodo. E eu acho que este é um cartaz muito enganador, porque data-se uma coisa muito Broadway, muito musical, é tudo flores e passarinhos, mas depois o texto é um texto muito denso, é também divertido, mas é muito denso e é cheio de pequenas armadilhas que nos desarmam e eu gosto deste contraste onde as duas coisas são... uma coisa não anula a outra, antes pelo contrário, complementam-se. Falaste sem desarmar, há pessoas que já sabem mais ou menos ao que vão. Nós vamos falar muito desta peça, porque esta peça não é só uma peça, é uma peça que dá pistas para falarmos sobre muita coisa. Porque no fundo, todas as coisas maravilhosas da vida. É o que tu falas neste texto brilhante, do Duncan MacLeod, e que tu interpretas de uma forma genial e acho que não é segredo para ninguém, acho que já o disseste e já o explicaste, é uma peça muito imersiva, é também desarmante, as pessoas vão para o teatro e estão à espera de sentar-se e estar a ver o ator no palco, que é normalmente a imagem que se tem, e a disposição do público é em arena, tu estás no centro, interages muito com o público, o público é, imescui-se muito na tua, não há parede, não há quarta, não há paredes, não há quarta, nem quinta, nem terceira, não há nenhuma parede ali para ser derrubada e só isso já é desarmante também. E é por isso que se calhar, rapidamente, a peça esgotou sucessivamente, se bem que no início não foi assim, tu estavas assim meio acaçado, não é? No início, isto é um instrumento, a gênese de tudo isto é o Nóbrega, que é o produtor da H2N, que foi que encontrou este texto do Duncan MacLeod no French Festival, trouxe e convidou-o para fazer. A encenação é minha, a tradução é minha e com Maria de Valdegate, uma tradução e adaptação, porque o que o Duncan MacLeod propõe é que isto seja adaptado à realidade de cada país, porque as músicas, porque a pele do texto tem que ser nosso, tem que ser Portugal, tem que ser, a gente tem que reconhecer e temos que achar que ele está a falar de mim, mais ou menos, pronto, no início, fogo, no início, já foi há quatro anos, um ano ou dois anos, 2019, antes da pandemia, e na primeira semana nós na estreia devíamos ter para aí sete ou oito ou dez bilhetes vendidos, e foi assim, foi muito forte esses dias, foram muito fortes, porque... Peraí, tu veste atuar para sete pessoas? Não, ou seja, nós fizemos um período de uma espécie de soft openings, fizemos uma semana de ensaios abertos, com colegas, com amigos, com alunos do conservatório, foi assim, uma alta muito generosa que estive lá a ajudar-me a treinar o músculo do improviso. Percebeste-te logo que a peça funcionava? Percebi que eu tinha que trabalhar muito para ter o improviso, que o músculo do improviso era algo que eu não tinha bem desenvolvido, portanto foi muito importante essa moda de que pacientemente foi ali brincando comigo e ajudando-me com paciência a que eu conseguisse sentir-me seguro, ter respostas rápidas. Nesse risco, não é? Nesse risco, sim, que eu nunca tinha feito nada assim, há muitos anos que não tinha feito nada assim. Tinha feito algo assim semelhante há mil anos atrás, na passagem do terror na Feira Popular de Lisboa. Tu fazias parte desse elenco? Eu faço parte. Da passagem do terror? Eu era parte do elenco original da passagem do terror. Ah, nós temos de falar sobre isso, meu querido. Ainda hoje, se aquilo tivesse aberto, ainda ia lá fazer uma perdinha aos sábados à noite. Foi das coisas mais interessantes que assim que eu fiz. É para todos fazer já aqui uma pausa nisto, porque isto remete para um passado que parece muito longínquo, mas foi tipo, foi ódio, quer dizer, foi longínquo, foi. Feira Popular de Lisboa. Sim, em 2008, eu estava no conservatório, ainda não tinha feito, foi em 2010, ano de esperado, em 1999. É, ainda não estávamos neste século. Não tínhamos chegado aqui a este século, zito. Crianças, jovens, houve um sítio em Lisboa que ainda não é nada, que ali não é nada. Está ali um espaço incrível no centro de Lisboa, onde existia a Feira Popular. E a mítica Casa do Terror, entre outras coisas, sei lá, a Casa dos Espelhos. Claro. Lembras-te da bruxa? Da bruxa. Nós somos da mesma geração, fomos lá enquanto crianças, seguramente. E esta experiência foi o tirocínio para muitos atores, não é? Olha, quando a Casa abre, a Casa era assim como um grupo eclético de gente. Desde Malta, que tinha ajudado a construir a Casa. Portanto, Malta das Obras. Desde o Nacho Checa da ZDB, que também lá andava. Rosa Mãe, o que se amora, eu andava lá, assim de repente. Pronto, várias pessoas, alguns atores, pronto, por lá passaram aquilo que... E quando é que era a premissa? Vamos explicar o que é que... A premissa, basicamente, era uma versão moderna do comboio fantasma, só que sem comboio. Portanto, era já um bocadinho o princípio dos grupos, dos espetáculos imersivos, qualquer coisa. Em que tu tinhas um grupo de pessoas que entrava por ali adentro e ia atravessando de sala em sala todos os monstros, os coisas de terror todas, os filmes de terror que a gente conhecia. Os Frankensteins, os Freddy Krueger, etc. O Poltergeist. E tu fazias o quê, Lamar? Olha, eu comecei por fazer o Drácula, era ótimo, porque nós fazíamos a nossa própria maquilhagem e tenho uma fotografia deliciosa minha, que eu ia tudo puxado para trás, com um triângulo muito mal feito aqui em cima. Sabe aqueles triângulos dos Dráculas, antigamente? Sim, meio pentagrama. O cabelo era super preto aqui. Ah, já sei, sim, já sei. Só que eu tinha assim um tom mal feito e aquilo não acolava, mas aquilo no escuro passava tudo. E depois fui subindo de carreira, foi de monstro em monstro e acabei por fazer a porta e especializei-me na porta. A porta, eu divertia-me a bravo fazer a porta, porque a porta era quem dava as instruções para o que ia acontecer. Portanto, eu tinha ali um texto que ainda hoje sei de cor, porque a gente levava mil e quinhentas pessoas por sábados. Vais reproduzir 30 segundos disso. Ora, então sejam bem-vindos, diz Aranha às Moscas, este espetáculo é muito pouco iluminado, portanto não podem utilizar objetos luminosos e se por sair não podem tocar a ninguém, etc. Lé, onde é que vais, Andres? Onde é que tu queres? Explica-me. Solta, solta a Elis. Já a chamas. Ah, senta, senta lá. Fica, muito bem. Porta-se bem, estamos na nova entrevista. Tu tinhas quantos anos? Eu devia ter 20, 18, 19... Mesmo no princípio? Sim, mas aquilo para mim foi determinante para o meu trabalho, porque aquilo tens uma coisa que era, o teatro, não tinhas público obediente, portanto tinhas malta aqui para os copos, tinhas malta aqui para lá para dentro, e tu tinhas que interagir com eles e aquilo que tu dizias mas não podia ser dito em teatro, não podia ser teatral no sentido em que eu digo e vocês, e acabou. Não, o que o senhor dizia para, é para parares, se eu te digo venha, é para vires, portanto havia um grau de realidade e de controle de multidão à portuguesa, porque depois não havia o nosso segurança, tínhamos um segurança super bombado, mas por sempre que havia problemas desaparecia, era ótimo, era muito bom esse cara. E houve problemas? Ouvia sempre, não, a Feira Popular estava à noite, o que aquilo esperava? Pois claro, tudo para correr mal. Aquilo era sempre uma coisa confusa. Tudo para correr mal, ninguém se respeitava. Ninguém se respeitava, aquilo era muito aceso, nós tínhamos assim uma forma, protegíamos uns aos outros, mas aquilo era sempre muito aceso, mas aquilo ensinou muito sobre um determinado tipo de verdade no teatro, ou seja, não posso esperar que nem os meus colegas atores, nem o público seja obediente, no sentido em que, sabes aquelas coisas que às vezes vês muitos atores, vês alguns atores a fazer, que é a representar, a saber o que é que tu és suposto fazer, em vez de a representar, de ser surpreendido, de reagir, em vez de não estarem preparados para tu fazeres aquilo que o personagem é suposto fazer. E isso ensinou-me muito sobre esse grau de realidade e hoje ao fazer este espetáculo, todas as coisas maravilhosas, estabelece um ponto, uma ponte entre esses dois momentos da minha vida, porque são momentos em que o nosso contacto, o olho no olho, eu não posso esperar nada de ti, a não ser tudo. Tudo. Exato, exato, exato. Uau, eu não estava nada à espera disto, eu acho que já tinha ouvido eventualmente numa entrevista qualquer dizeres isto, mas como é que nós assim de repente fomos, fizeste essa referência e pá, e eu percebo, eu percebo este teu link, porque de facto há aqui, há aqui ponto 5.1, e o espetáculo que eu assisti, de facto tem essa componente de muita imprevisibilidade, tu nunca sabes o que é que o público te vai dar. Não, não, há sempre, há sempre, eu acima de tudo, normalmente, o espetáculo é decidido no início dos pontos, particular a história do miúdo que escreve uma lista de coisas maravilhosas para tentar convencer a mãe de que há razões para viver, a seguir a sua primeira tentativa de suicídio, pronto. E depois é o que é que acontece à lista, o que é que acontece à mãe, o que é que acontece ao miúdo, o que é que acontece a nós todos, e está escrito de uma forma arquétipa, portanto poucos personagens têm nomes, o meu personagem não tem nome, se alguém me perguntar o nome, eu digo o meu, portanto confunde-se, tenta-se confundir o ator, o persona e o personagem, de forma que tu como espectador também fiques confuso entre isto é a história dele, isto é a minha história, isto é a nossa história, isto é o quê, e é isso do lado que aquilo te desarma e vai-te criar momentos arquétipos que é as tuas paixões, o teu primeiro amor, o teu cão, essas coisas que nós todos tivemos, uma professora que te marcou, esses momentos todos que nós temos e então de repente permite-te fazer uma aproximação à ideia de depressão e também de suicídio, de uma forma que tu se calhar se te dissesse, vamos falar disto, tu dirias, pá desculpa lá isto não tem nada a ver comigo, o texto é construído de uma forma brilhante, com uma falsa simplicidade, anda cá Alice, já estou a ver que estás ali satiá às pessoas, anda cá Alice, anda aqui, aqui já, anda cá, aqui, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, vá, forte-se bem, sou um ponta coleira. E então tens esta dinâmica sempre constante com as pessoas, o que é que isto faz? Faz com que as pessoas normalmente venham com disponibilidade de QB, que era a mesma disponibilidade que eu tinha, que era de, se tu me dissesse, vamos a um espetáculo onde talvez haja alguma interação com o público, eu diria-te obrigado, não vou, e eu tento, e aí que é onde o espetáculo se decide, quando as pessoas entram eu distribuo alguns papéis por algumas pessoas, com algumas frases, com coisas maravilhosas, com números, e ao longo do espetáculo eu digo um número e tu vais me dizer essas frases. Acima de tudo, o que eu tento criar naqueles primeiros 10 minutos de distribuição de papéis, em muitos espetáculos, no estrangeiro, os papéis já lá estão, não há distribuição, eu ali tento fazer logo uma espécie de quebra-gelo e tentar me aproximar e tentar mostrar que, olha, estamos aqui todos, nós culturalmente não temos a tradição de falar em público, eu também entendo isso muito bem, eu estou do teu lado, se eu estivesse aí também, por favor, não fales comigo, mas confia em mim, que vamos todos juntos para o mesmo sítio, e normalmente as pessoas no final, aquelas que não quiseram ler, que são raríssimos, dizem, olha, se calhar vou voltar para tentar ler para a próxima, porque há aqui realmente qualquer coisa que nos acontece, isso é mérito do texto. Agora, esta história da depressão e do suicídio, o que é fantástico é que já encontramos um público, mesmo antes da pandemia, e a pandemia fez muitas coisas muito interessantes a este espetáculo, a nós todos, a mim pessoalmente também, e ao espetáculo em particular também, mas já encontrei um público, logo nos primeiros meses, em que, não digo desejosos, mas com bastante disponibilidade para falar e ouvir falar sobre suicídio e depressão. Nós sabemos todos que depressão, quer dizer, toca-nos a todos, no sentido... Em graus diferentes. Em graus diferentes. O suicídio, o que me surpreendeu foi o quão muito mais esperto toca a todos nós, ou seja, se não é a tua família, é o teu amigo, se não é o teu amigo, é o teu vizinho, se não é o teu vizinho, é o teu colega, e de repente nós todos vamos ao nosso... Ah, pois é, mas realmente o não sei quem, ah, realmente é não sei quantas, e percebemos o quão mais perto está. Tudo aquilo nos provoca do ponto de vista de culpa, de... Agora eu fiz um post, um dos últimos postos que eu pus nas Stories, uma coisa muito gira sobre... Acho que foi o quinto ou sexto, está nas Stories, agora que andam-me a passear no Instagram, uma coisa muito interessante sobre... Vem aí, vai, recuo um bocadinho para trás, andam assim, ah, para a frente, para a frente, para a frente, para a frente, é lá já nas últimas cinco ou dez. Uma coisa muito gira sobre o ato do suicídio e sobre as pessoas com tendências suicidas. A forma como nós gerimos esses dois momentos, ou seja, quando a coisa está consumada, como todos nós sofremos, quando a coisa está em risco, como tudo isso nos cansa e nos irrita. E é um post muito interessante, uma coisa, ah, pós avançar, avança, 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 um post super interessante, uma conta... É este mesmo, podes voltar atrás de dois ou três? Era aquele. Isto é tão interessante. Olha aqui estas duas diferenças. Quando é um caso de suicídio, é uma tragédia. Quando é uma pessoa que tem tendências a suicídio... Está a chamar a atenção. Exatamente. Quando já aconteceu, toda a gente lá está. Quando está para acontecer, tentamos todos evitar. Quando aconteceu, sentimos todos terríveis. Quando está para acontecer, é tão cansativo. Quando já aconteceu, ninguém viu os sinais. Quando está para acontecer, está lá, mas a gente não quer ver. Quando já aconteceu, todos odiamos, não temos feito nada. Quando está para acontecer, ninguém acredita. Que aquilo alguma vez irá acontecer. Isto é profundíssimo na sua simplicidade, na forma como gerimos o suicídio e as pessoas com tendências de suicídio. Pronto. E este espetáculo provoca isso. E pronto, me aproximei muito do tema através deste espetáculo. Tens tendências depressivas, Ivo? Luto sempre com... Luto sempre entre a luz e a sombra. Ou seja, ao longo de toda a minha vida, ando sempre a tentar puxar-me para a luz. Mas sempre com a sombra... Com um pezinho ali na sombra. Sempre com as flores, um bocadinho à procura do sol, mas a sentir a sombra. E eu acho que o que eu encontro à minha volta é que somos todos muito assim. Uns mais, outros menos. Uns com mais consciência e outros com menos consciência. Outros com mais capacidade de... Responder. De responder e de admitir esse estar. Porque há algo que nós fazemos muito que tem a ver com a forma como nós construímos a nossa ideia de personalidade e de... Estás bem? Estou. Como é que estás? Bem. Mas mesmo sempre. Há sempre uma construção que a sociedade quase nos exige, que é... Eu acho que o momento mais verdadeiro de nós todos, nos nossos dias, é aquele em que quando tu acordas são os primeiros 20 minutos. Aí é quem tu és mesmo tu, em toda a tua essência. A partir desses 20 minutos... Condiciona todo o teu dia. Não é isso. Passados esses 20 minutos, começas a fazer uma construção do que é que... Como é que tu quererás apresentar-te aquela figura que tu mostras quando saís de casa. Os primeiros 20 minutos, quando estás remoloso, ensonado, quando ainda vens no meio do sonho e tiveste um sonho de não sei o quê, e se estás assim ou estás assado, é quem tu és. E depois vais para a casa do banho e tu as dãoes a banhoca, o chão, 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 Temos que nos construir todos os dias. De todo. Mas há algo que também que eu cada vez deparo-me mais e acho mais interessante, que é B, mas há aqui o outro lado que me disse a outra conversa, que é nessa persona que nós queremos apresentar, sinto que há cada vez mais espaço para um lado mais verdadeiro, mais frágil, mais frágil, que ao aceitarmos, na realidade, estamos-nos a tornar mais fortes e a permitir que aqueles que estejam à nossa volta, também, por exemplo, seguindo o exemplo, se tornem também mais fortes simplesmente pelo facto que não estão a fazer tanto o papel de sobre a da fronte. Este espetáculo também é realmente feito pensar muitas coisas sobre maneiras de estar. Desculpa, estou roubando o microfone. Está tudo certo. Sobre maneiras de estar em sociedade, sim. Muita gente a querer ver o espetáculo, vai ser difícil, para já, aqui em Lisboa. É assim, a Ticket Line todos os dias disponibiliza 5 a 10 bilhetes, 1 ou 2 horas antes do espetáculo, como também faço espetáculos, 2 espetáculos ao fim de semana, sábado e domingos. Se forem espreitar 1 ou 2 horas antes, vão ver que vão aparecer 5, 10 ou 15 bilhetes para o primeiro e para o segundo. Portanto, para o segundo, pelo menos, têm tempo de certeza para ir lá. Mas há possibilidade e interesse, da tua parte, de depois fazer digressão? Estamos a preparar agora a tour, portanto, vai ser... Eu tenho algumas dificuldades em fazer programas para 2024 ou para 2025, então este espetáculo tem sido sempre... A Time Out também tem sido muito flexível, é flexível pela sua estrutura, não é um espaço teatral convencional, portanto, se permite que nós tenhamos atravessado a pandemia inteira na lógica de, olha, esta semana estamos disponíveis, queres fazer? Bora! e tem sido sempre assim, portanto, vamos tentar fazer uma tour dentro destas circunstâncias durante outubro, novembro e dezembro e depois fechamos a loja e talvez ainda façamos mais alguns artes no Lisboa. Isto é condicionado muito a tua vida como ator de ficção? Como assim? Fazeres outros projetos em televisão, em cinema? Porque exatamente por isso, por minha combinação com o Hugo, com o Hugo Nóbrega é sempre, olha, se me surgir aqui alguma coisa que eu quero muito fazer, isto fica tudo em stand-by e é assim que temos trabalhado fantástico porque também é muito, estou a fazer isto há quatro anos mas faço isto, temos feito um ano, fizemos um mês, não fizemos mais do que um mês, mês e pouco, mesmo assim a pandemia foi onde fizemos mais porque não havia mais ninguém a fazer nada e nós fazíamos, fazíamos, fazíamos entre os buracos com metade da plateia, eram só 100 pessoas, mas fazíamos e pronto, e o espetáculo também, eu neste momento gosto mais de fazer o espetáculo do que gostava no início, acho que o espetáculo amadureceu muito, trouxemos muitas ideias da pandemia, aprendemos muitas coisas com a pandemia, Consegues traduzir isso? Consigo, o espetáculo no início havia uma intensidade no espetáculo que passava por uma espécie de, como se o personagem estivesse a viver aquele momento como se fosse ali, agora, o que eu tenho descoberto é que agora o personagem está-te a contar uma história como se estivesse completamente lá ao fundo, estás a ver aquela imagem daquela fotografia clássica da criança a levar com a radiação em Hiroshima e ela está com um jogar que tu num segundo ela está-se a chorar a rir ou está-se a chorar? Pronto, portanto, e aqui é esse item onde nós estamos, que é com um sorriso, conto-te uma história como se como se estivesse tudo bem. Há um distanciamento Há um distanciamento e de vez em quando há curvas emocionais apertadas que me surpreendem a mim e que surpreendem o público também e isso dá mais espaço ao público como eu ocupo menos espaço e isso permite o público ocupar mais. Interpretar mais, dar a sua própria... Envolver-se mais porque em vez de terem ah, em vez de estarem comovidos comigo estão comovidos com algo que eles constroem. Sim, exatamente. Muito interessante. É muito interessante. Tem que ver isso outra vez. Bem, é muito gira ver esse comparativo. Bom, vão tentando, malta. Vão à ticketline e vão tentando vão conseguir bilhetes se tiverem sorte mas aqui, segundo o Ivo há essa possibilidade de conseguir uns bilhetes. Deixa-me ir já aos patronos. Temos uma perguntinha que eu tinha já aqui visto e achei muito interessante antes de prosseguirmos com o resto da conversa. Hugo Moreira pergunta Boa noite, Ivo. Como gostarias de ser relembrado daqui a 50 anos? Como grande ator ou como alguém que se deslumbra com as coisas simples da vida? Obrigado e boa conversa. Bela pergunta. Sabes que olha eu não tenho assim grandes preocupações para daqui a 50 anos. Não tenho nem sei bem responder nem sei bem responder queria uma tabuleta na rua não, não me interessa. O nome de uma rua? Como se o nome na rua não me interessa. Um grande ator espero que haja outros melhores. Não, é que tu já aquilo que já ganhaste já, já isso aí já ninguém te tira. É agora. Já foste reconhecido. É assim, é agora. Eu sei que isto é clichê mas é mesmo agora. Há um poema que eu descobri há pouco tempo do Fernando Pessoa que é muito lindo que diz que é o que for quando for é o que terá que ser mas também diz as coisas que forem quando eu já cá não estiver já não é comigo isso é com vocês isso já não é comigo é com quem cá estiver. A peça fala muito sobre aliás é o título da peça as coisas maravilhosas todas as coisas maravilhosas e esta capacidade que infelizmente nós vamos perdendo com a vida e nós somos mais ou menos a mesma idade e seguramente reconhecerás isto que te vou dizer eu sinto que é mais difícil eu deslumbrar-me com as coisas e eu faço por me deslumbrar eu vou à procura do deslumbramento isto pode não ter nada a ver mas que é que tenho há pouco falaste antes de vim para cá estás numa guarda de galinhas se fores ver galinhas é uma forma de deslumbramento estás-te a maravilhar com as galinhas assim como com a tua Elis eu tenho também as minhas coisas também tenho os meus mambos como eu costumo dizer e eu acho que é muito importante acho que é um dos segredos do Savoir Vivre é encontrarmos estes pequenos deslumbramentos que infelizmente com a vida com a idade com a experiência nós vamos perdendo essa capacidade de nos deslumbrarmos com as coisas já fizemos já vimos nada nos entusiasma tu sentes isto que eu estou a sentir interpretas isto da mesma maneira ou não eu perfeitivo tenho a sorte de me deslumbrar com alguma naturalidade que inveja é uma característica e que também como tu também é de trabalho mas sei que mas uma vez está na sua vida anda cá anda cá a Elis é um deslumbramento é completo a Elis anda cá estamos a dar uma entrevista a Elis anda cá Elis anda cá aqui já vamos lá vamos lá salta aqui anda 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 cá aqui salta explica-me esse deslumbramento da Elis a Elis é a coisa mais maravilhosa que aconteceu sabes que eu sempre quis ter um cão salta mulher vou aí isso senta sempre quis ter um cão tive um cão era miúdo que era da minha família e sempre que depois a pandemia a pandemia fez isso houve um dia houve um dia pronto daqueles dias de confinamentos em que eu disse opá estou farto disto estás sempre à espera de um momento certo para fazer determinadas coisas que envolvem algum compromisso e que te envolvem mudar comportamentos como por exemplo a cadela pronto a cadela obriga-me obriga-me a comprar uma moto para ir passeá-la à casa quando está em casa e tenho que ir vou passeá-la ao almoço obriga-me a treiná-la obriga-me a ter pronto há uma série de coisas que eu não faço há outras coisas que eu faço há outras coisas que eu tento fazer com ela adaptar-me pronto tudo isso tem que funcionar de uma forma diferente mas é sem dúvida das melhores decisões da minha vida porquê? porque tu obrigou essa rotina e disciplina que não tinhas não porque a última análise é um ato de amor é aquilo que a gente é isso é uma troca de energia que nos serve a ambos que nos serve a ambos é simbiótico só me tem trazido coisas incríveis eu às vezes olho para ela e projeto eu fazia isso quando era miúdo imaginava a minha avó minha avó morreu o ano passado mas imaginava a minha avó a morrer quando eu era miúdo imaginava a morrer eu às vezes olho para ela e digo ai meu Deus é pior coisa já me aconteceu e é a única fatura grande lixada que nós temos de pagar mas é mas essa é realmente é coisa maravilhosa e terrível e é provavelmente por isso que é maravilhosa é finitude disto tudo isto vai tudo acabar mas também se não acabasse não tinha graça nenhuma se nós fôssemos sabes que os imortais os deuses do Olimpo era a grande coisa que invejavam era a nossa mortalidade como é que se vai se explicar às pessoas é pá pensem um bocadinho isso era muito chato se fôssemos imortais mas não me importava que fosse um bocadinho mais ou seja quantos? 150? 150 era muito giro mas sim nós estamos a aumentar a qualidade de vida no meio estamos a aumentar a esticar um bocadinho a qualidade os cientistas dizem que já nasceu o homem que vai viver até aos 150 150? é? incrível se lá chegar se lá chegar também a minha avó que tinha uma vitalidade incrível e aos 100 anos ainda apanhava coisas do chão independentemente e muito lúcida que achava-se muito e era muito interessante vê-la ver fotografias de ser própria e nova e depois olhasse para a espelha e dizia ai meu Deus estou tão feia estou tão feia ela não dizia velha dizia estou feia e depois perguntava muitas vezes o que é que estou aqui a fazer o que é que estou aqui a fazer ela estava muito cansada de aqui estar é muito giro isso porque para pessoas com grande vitalidade o corpo ir colapsando vai fazendo realmente é muito frustrante para estas pessoas porque há pessoas que a cabeça e o corpo vão mais ou menos ao mesmo tempo aquilo é quase um é um recolher é um voltar para dentro em simultânea e há outras que estão as cabeças estão ali boas e de repente tu queres fazer a graça queres fazer um movimento e estás dependente das pessoas é uma malta muito independente que ela ficava irragessível com esta coisa da dependência quem é que me leva à missa quem é que me leva à missa e depois ela dizia a gente conversava com ela que dizia que ela tinha uma perna zombie porque ela tinha uma prótese então arrastava um bocadinho a perna atrás não fazia aquela coisa dos zombies e ela dizia eu vou para a missa sozinha às vezes a minha mãe passava-se com ela porque a minha mãe enfiava-se no bem e a minha avó arrancava para a missa sozinha com a perna zombie e lá ia 3 km a andar só que a minha mãe apanhava a meia do camisa porque onde é que tu tem que ir e ela ia era incrível sim mais do que a finitude é a degradação é o corpo a colapsar isso é o que mais isso também assusta um bocadinho é por isso que faço eu quero viver até aos 100 anos é por isso que estou olha com os meus deslumbramentos estou com os banhos frios já experimento as dos banhos frios já claro já claro eu pensava que estava a dar-te uma novidade já começa a ser cada vez mais popular claro e pá e alimenta-se o saudável as minhas combuchas as minhas coisas a galinha também vai acender as galinhas fala-me das galinhas a galinha olha eu se pudesse eu se pudesse tinha eu gosto muito de animais todos e gostava de foi à feira e queria galinhas porque havia uma coisa muito gira que era pronto que era acho que é a Bélgica está com um programa em que o Estado te oferece duas galinhas para tratar do lixo orgânico porque as duas galinhas aparentemente limpam-te por semana um a dois quilos de lixo orgânico portanto e dão-te os ovos se todas as pessoas tivessem duas galinhas em casa a indústria de ovos desaparecia porque aquilo era e isso e limpávamos também e resolvemos o problema do lixo orgânico eu estas coisas estas medidas super simples tudo isto de todos os grandes desafios que estamos a viver agora e que todas as gerações têm os seus desafios e todos os momentos são desafiantes nós agora se calhar estamos num momento em que como é que dizia aquele autor gosto muito do Salame dizia isto está com cheiro de final dos tempos dizia ele e nós estamos com questões pronto muito importantes e muito difíceis de resolver mas o que me parece é que sendo difíceis porque exigem de nós todos um compromisso e uma generosidade muito grande e um exercício de altruísmo muito forte que nós não estamos habituados porque implica alargar isto alargar aquilo alargar uma série de coisas e a viver de outra maneira profundamente diferente daquela que nós vivemos mas é quase como nós estamos a rejeitar é quase como um doente a rejeitar a cura porque a forma aparentemente a forma não sou nenhum especialista mas a forma de resolvermos muitos dos nossos problemas que nos estão a afetar serão também a forma de sermos mais felizes hoje lia qualquer coisa como se de repente nós todos seguíssemos aquilo que neste momento a medicina está a dizer que é comermos carne uma vez por semana se nós todos fizéssemos isso os níveis de monóxido na atmosfera baixaria consideravelmente e nós seríamos imediatamente mais saudáveis esta relação que nós temos com o mundo natural que estamos tão distantes dele e que nos faz tanta impressão teoricamente vê-lo a ser destruído diariamente nós estando mais próximos dele como é o caso das galinhas por exemplo e dos porquinhos etc vamos só não só resolver uma série de problemas como também encontrar uma forma de vida mais feliz e mais completa eu acredito mais feliz será por ignorância será por medo será por comodismo que nós não mudamos o que é que tu achas ou é um destas estas três coisas porque mudança nós estamos muito cómodos não é apesar de nos queixarmos estamos cómodos não se queixou não é mas implica aqui mudar um shift eu acho que é mesmo nós temos desenvolvido uma sociedade tão egocêntrica e tão ignorante de alguma forma e tão distante de tudo afastá-me-nos tanto de um centro qualquer mais profundo que o caminho de volta acho que mete muito medo e contra mim falo também há uma simplicidade que nos está a faltar eu que tenho muita esperança na humanidade em geral sinto que enquanto enquanto estás a ver aqueles cartunes em que vês o planeta Terra e de repente vês assim um crack enquanto não houver esse no meio e nós todos dissermos ai ai tem que haver merda da grossa sim e aí nós todos fazemos ok não te mexas o que é que é preciso fazer ah não se pode ok não há problema já não faz quase lá isso aí nós organizamos até lá eu tenho a sensação que nós vamos em frente com o sorriso da cara sempre sobre a pera contra o muro contra o muro e depois pronto e aí é este sítio incrível que estamos a viver onde de repente são os mais jovens a dizer-nos olhem é mesmo contra o muro que vocês querem ir e a gente dizia calem-se e fazemos exatamente aquilo que os nossos avós nos faziam que era os mais novos não têm nada para dizer quem fala são os mais velhos caladinhos e nós lembra eu ainda me lembro quando eu estava à mesa e queria dizer qualquer coisa e me diziam não senhor os mais jovens caladinhos o formigo já tem catarro e não só tem catarro como provavelmente tem mais juízo do que nós vamos fazer uma pausazinha na nossa conversa tu és um gajo que partiu com o desporto tenho que estar atento de vista a correr claro temos que falar sobre isso vamos falar sobre o desporto como é que preferes queres falar sobre o que Ana? o qual mandas tu aqui o Bossa és tu o que é que és? vamos à Sport TV então vá Sport TV bora lá vamos ver um vídeo primeiro e depois eu já falo tudo o PEC Motores tem mais power do que nunca o grande circo os guerreiros do asfalto a loucura das ovais e muitos outros PEC Motores a melhor oferta de desportos motorizados não te deixes apanhar na curva explica tudo Ana explica tudo explica 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 eu já só consigo ouvir os motores da Sport TV as competições mais potentes do mundo vão invadir a tua sala agora o PEC Motores da Sport TV está ainda mais completo e com mais power que nunca prepara-te para vibrar com as emoções da Fórmula 1 MotoGP NASCAR NASCAR? nunca sei dizer isto NASCAR 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 WRC IndyCar e muito mais do que é que estão à espera já sabes pega no comando da TV e cola-te à Sport TV adere já na tua box este universo muito obrigado à Sport TV pelo apoio ao maluco beleza não sei se tu consomes de desportos motorizados me acompanhas? não lembro-me sempre tinha um familiar há muitos anos atrás que via as Fórmulas 1 nós fomos desse tempo em que havia televisão na RTP1 passava muito a Fórmula 1 eu também não via não conseguia não conseguia quantas horas? 28 horas 37 voltas eu não sei o quem opa vamos para mas só havia dois canais nós tínhamos que levar com aquilo normalmente era hora de almoço até às 3 da tarde e nunca mais acabar a ir qual é que é o desporto que mais eu por acaso gosto muito a sério? sim nomeadamente porque tu vi uma série na Netflix sobre Fórmula 1 e é incrível que é uma novela pegada mas olha nos anos 80 não era divertido ver Fórmula 1 ou seja nós não temos a cultura de perceber o que é que é Fórmula 1 se tu percebeses um bocadinho o que é Fórmula 1 de facto é muito imersivo e eu gosto e quando estás lá mesmo no autódromo quer dizer estás ali sentadinho tu só vês quando eles passam é ver a velocidade é o barulho é aquela energia aquilo parece acho que me vais lembrar faz lembrar aquelas coisas aqueles eventos ingleses onde eles vão lá todos para verem e para serem vistos e a desculpa é estar ali e depois lá passam é por isso uma coisa é não põe em causa que seja divertido e muito emocionante estar em loco a ver um espetáculo destes desportivo mas mais vale ver na Sport TV onde tens câmaras em tudo quanto é cível eles agora têm câmaras em tudo no motor na roda as câmaras que estão dentro do carro eu adoro ver é incrível é incrível mesmo e de facto obviamente que o motor este tipo de experiências é mais fixe na televisão justamente por causa disso temos acesso a isso tudo e aos comentatores e tudo e é essas características ou essas curiosidades digamos assim que às vezes nos escapam queres mais água Ivo? estou bem obrigado qual é que é o desporto que tu mais curtes? se é que curtes algum assim ao ponto que tens uma paixão eu gosto de fazer não sei se eu gosto assim tanto de ver gosto de ver corrida isso que eu estou lembro-me habituando-me lembro-me de ver com o meu pai o Carlos Lopes na famosa maratona ok as maratonas sim e lembro-me dessa alegria de ele ter ganho e isso ficou gosto de ver esse esforço e gosto muito de correr talvez goste assim muito isso é uma paixão recente antiga desde miúdo como eu fumava muito percebi rapidamente tinha que arranjar alguma coisa para substituir os cigarros para fazer porque senão facilmente caía nisso e comecei em Nova Iorque lembro-me de ser miúdo e do meu pai ao domingo desaparecer e aparecer só com os calções lavado em suor e com um sorriso na cara e lembro-me sempre dessa imagem de fogo o que é que ele tomou para estar assim? o que é que ele fez para estar assim com atentivo? era assim uma coisa de vitalidade muito bonita uma imagem muito bonita de uma espécie uma vitalidade muito grande e eu pronto e só muitos anos depois em Nova Iorque é que eu começo ou eu vou-me matar a fumar e morro já aqui ou deixo de fumar e começo a fazer outra coisa e comecei a correr e pronto e deixaste de fumar mesmo? nunca mais pegaste? não, é sempre uma guerra já tive já deixaste de fumar umas 28 mil vezes mas já são mais vezes outra vez sem fumar do que a fumar e sempre a correr mantiveste sempre a prática de descortivo? sempre a correr sim, isso continua sempre a correr ou muito ou pouco mas corre sempre mas corre sempre com regularidade já que estamos a falar em atividades físicas e tu sendo um colega ator qual foi assim é uma pergunta clássica mas cá vai o trabalho mais exigente em termos físicos que tu obrigou a uma a uma a uma preparação mais intensa e que foi mais complicado olha já fizeste muita coisa já fizeste muita coisa sim assim de repente este espetáculo tem uma exigência física muito grande corres bué, falhando percebo agora aquelas coisas da Madonna sempre desconfiava que aquilo fosse difícil a coisa do cantar e dançar em simultâneo e eu não canto nada mas ver aquela malta que canta e que dança com muito vigor e que canta sem desafinar nada é realmente ter estado de uma forma física absolutamente incrível aqui é muito exigente fisicamente porque mexo muito e falo muito e tenho que me levar a um sítio de grande desgaste físico para acontecerem determinadas coisas falam disso o espetáculo precisa de chegar a um momento em que há um nível de euforia muito grande quimicamente? tu sentes uma alteração química? eu tenho que chegar a um sítio onde fique esgotado de euforia para o público ficar fogo, onde é que foi a pescar-se? e isso tem que ser verdade não dá para fingir e então tem que puxar muito muito e o que eu sinto com a idade é que é engraçado sinto os anos é mesmo interessante isso que eu sinto que tenho que estar muito mais em forma para conseguir fazer a mesma coisa que fazia há três anos atrás com mais facilidade é o combater a morte pois como te percebo isso preocupa-te não faz sempre uma cara que ficas assim é pá, porque eu acho que não estou com esse dilema eu também sinto também sinto como ator também sinto que já não sigo da boa não tenho a mesma performance sabes o que é que eu acho? o que eu sinto é que o que eu sinto é que o maior desafio a gente vai perder isto é como as filipas pois é está feito para perdermos está feito mas será mais tarde mas vai acontecer vamos perder portanto é mandar o máximo número de bolas que conseguimos acertámos onde acertámos e vamos a curtir pronto a malta vai perder agora o que eu acho que o verdadeiro desafio está é em e não sei se sou capaz não estou a dizer que eu sei isto é acho que a verdade que é aceitarmos realmente onde é que estamos a cada momento sim o que eu acho que é muito doloroso por dentro e para fora é quando nós somos D e estamos a comportar como B ok e aqui é que tu vês é lá então porque e aqui volta a minha avó a minha avó nos seus plenadores dos seus 98 anos a limpar o chão dobrada assim dobrada sobre si própria limpar o chão e o avó era uma imagem de força e vigor que ultrapassava a idade que ela tinha onde havia uma senhora fazer uma ganhou a corrida dos 100 metros uma senhora de 100 anos opá ela a correr a correr não é a correr é a correr a andar muito rápido a andar muito rápido é absolutamente estonteante eu quero ser essa velhada pronto e aí é o que a gente tem que aceitar é que não vamos poder não vamos poder é pronto é diferente é só diferente mas o desafio é à escala o nosso ego é que não pode ser machucado eu estou tranquilo com isso eu honestamente eu assumo claramente obviamente que eu não tenho a mesma performance com 20 anos com 30 todos os níveis ganha-se muito eu estou muito feliz por ter 49 anos tens quantos? 49 há coisas que eu sei hoje que é impossível saber aos 20 olha faz parte é uma das coisas maravilhosas da vida é justamente esse adquirir de sabedoria por muito arrogante que isto possa parecer mas eu sou uma pessoa muito mais sábia a esse nível acho que faço os possíveis para viver bem viver feliz muitas vezes à custa de crises as crises são importantes eu não tenho nenhum problema com a palavra crise não sei se tu tens um problema acho que as crises são importantes essenciais e às vezes é necessário um crack olha que falamos aquele crack para nós percebemos ok ok precisava haver aqui uma revolução uma cisão qualquer para nós ok vou ter que mudar aqui o meu chip a forma de pensar mas eu percebo perfeitamente há pessoas que não aceitam a mudança o declínio o declínio num aspecto que depois há um há outros lados que compensam esse declínio no meu caso pá eu sou muito mais eu senti aos 40 a crise dos 40 para mim foi foi claramente um marco decidi conscientemente e digo isto a várias pessoas não vou chatear com merdas foi mesmo consciente foi uma atitude e passei a não me chatear com merdas desde os 40 anos só me chatei com coisas muito particulares e na altura e depois caguei e a vida segue sabe o que comprei? comprei uma coisa que encontrei no Instagram uma coisa muito gira que é Your Life in Weeks é uma coisa um bocadinho assustadora Your Life? in Weeks Ah! que tem as semanas todas compraste isso? comprei há quem acha assustador há quem acha interessante mostra, mostra, mostra este conceito é maravilhoso tu tens isso afixado? tenho isso afixado mesmo quando eu acordo é a primeira coisa que eu vejo e é realmente muita perspectiva isto ajuda-me isto também ajuda-me imenso porque eu tenho esta coisa como eu não tenho isso eu não tenho essa coisa ou não tive não tive não senti nenhuma crise aos 40 acho sempre que go, 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 go acho sempre go, go e depois isto isto é um exercício de humildade muito engraçado e de aproveitar mesmo tenho a mesma certeza de estar a aproveitar que é este aqui são as semanas eu disse que te vou viver 80 anos eles mandam-te o caso para casa nem disse que eram 100 disse que eram 80 vai lá porque 80 foste realista não, porque 80 acho que 80 neste momento onde a gente está é onde tu vais é onde tu vais com pica a partir dali eu não sei bem eu não sei bem sequer e é muito interessante veres-te de repente é muito curto é como contares a vida em verões são 50 verões se a gente tiver mais se a gente tiver mais 25 verões porreiros são 25 verões é isto é isto é incrível é incrível e aí um gajo fica fujga-se para lá deixa-me lá ir buscar o cão deixa-me lá fazer bacateleira não me chatear com merdas não me chatear com merdas valorizar as pessoas que me são importantes sim, relativizar exatamente é mesmo isso é mesmo isso tu começaste a envolver mais com causas sociais ou é uma percepção que eu tenho errada não, não quer dizer eu acho que estou com mais sensibilidade para isso acho que eu não sei acho que eu tenho a minha boa dose de egocentrismo e acho que com a idade tenho vindo a fazer o exercício de bailar para fora olha, ou seja correu-me sempre menos bem quando estou muito focado no meu umbigo em ti sim correu-me sempre não é menos bem é menos interessante é menos dinâmico menos virtuoso e houve crises nesse houve crises? sim acho que isso era a crise ou seja é uma coisa assim e eu e eu e eu isto e aquilo e não isto e eu e cada vez que ao partir do momento em que me começo a relacionar mais com o exterior tenho desenvolvido coisas a empatia a generosidade a atenção ao outro e para mim a fotografia é um exercício muito disso de reparar no que está fora de mim e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo diz-me também o que é que eu sou através daquilo do que eu reparo e através de onde é que eu estou através daquilo do que eu reparo e fujo do meu umbigo e fujo da minha barriga e fujo dos meus pés sabes aquelas três coisas que tu vês constantemente no caraças no Instagram que é muito interessante esta coisa parece que só conhecemos neste metro que é à nossa volta e não e é até o mais interessante tudo o que está fora de nós porque o que está fora de nós é o que provavelmente nos falta e é o que provavelmente nos deve interessar Falando desta tua paixão e e conhecimento técnico tens técnica de fotografia? Não, não eu tenho uma máquina fotográfica uma Canon daquelas com câmera que naquele ente nem sai gosto de fotografar em manual gosto dos defeitos das fotografias ou seja exatamente por não ter muita técnica o que eu gosto muito das fotografias que tiro é isto é as minhas manhãs agora estudamos com a tua Elis? Claro brincamos ok é sério é sério é sério é tudo nada e o que eu gosto é que gosto muito depois de trabalhar as fotografias a seguir e utilizar os defeitos de problemas de foco de erros às vezes uso de almóveis velhos que tem lentes já tramadas telemóveis velhos sim é muito difícil porque já tem uma espécie de filtro natural incorporado e gosto muito de ir trabalhando as fotografias e há algo que eu gosto muito no preto e branco há algo triste que me interessa no preto e branco que a mim também me interessa explorar porque para já simplifica-me a minha visão eu vejo tudo a cores felizmente tenho esse privilégio de ver tudo a cores mas gosto muito de vejo melhor quando a cor desaparece porque a cor é um é distrativo é quase distrativo mas de vez as minhas cores favoritas são os vermelhos são os amarelos são os azuis e sei lá e de 20 em 20 ou 50 em 50 fotografias gosto de pôr agora comecei a fazer mergulho comecei a fazer mergulho ano passado mergulho de botija e estou doido a tirar dá-te o curso ano em Sezimbra sim na Aliótis gosto imenso de gosto imenso de ter a fotografia de preto e branco basta água onde a cor é provavelmente das coisas mais bonitas fica a ver mergulhar e o azul é uma coisa extraordinária mas interessa-me muito mais o preto e branco do que e há qualquer coisa no preto e branco que é que é contra uma espécie de plasticidade do Instagram que me interessa menos interessa-me mais é quase um statement que estás aqui a fazer não sei se é consciente mas acho que é uma alternativa fixe olha o Miguel Seabra este aqui são exercícios que a gente faz são um dos exames fez o open water só fiz o advanced fiz o nitrox opa então já vais lá a fundo quanto é que já foste foi a 25 25 como vimos 25 como vimos 25 como vimos foi assim das coisas mas a primeira vez que fui a 25 metros como vimos a primeira vez que fui a 5 metros disse obrigado isto não é para mim leve-me para cima sabe que rote mal tá 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 que disparou ideias parvas desci não me tinha preparado bem no sentido de porque às vezes o barco é um bocadinho apertado às vezes quando estás em bom equipamento alguma coisa que é um bocadinho tensa chega de para cá põe-te para cá assalta o mar é tudo um bocadinho estressante mas quando de repente dás por ti estás no meu caso eram 10 metros de profundidade com vamos fazer o exame lá em baixo o exame consiste em te chegar lá abaixo põe-te os joelhos no fundo e põe-me não tira a máscara põe a máscara e eu vou-me se lixar todos tive que repetir 3 vezes não passaste não passaste o exame ele dizia eu adoro a gestualidade ele gás faz sim tirar e tu está aqui leva-me para cima já e eles impecáveis há um código sim sim há um código que é nunca te perguntam o que é que correu mal nunca porque é uma coisa de pá correu mal correu mal se quiseres falar falas mas não há cá de ah tive medo não tive medo porquê porquê não há cá os miussar disso se quiseres falar falas se não quiseres falar não falas e eu cheguei lá abaixo vejo toda a gente depois lá vejo gente a mais e depois vejo e as senti vi dois professores e muitos alunos eu não sei se estou a gostar disto e vejo todos a tirar a mais quando eles chegam a pé de mim obrigado é para cima se faz favor já e eles calma e eu calma o cara não é vamos para cima chegámos lá acima estás bem não sei e pensei isto era para um trabalho depois não chegou a acontecer e eu pensei se calhar não é para mim pronto se calhar finalmente encontrei uma coisa qualquer que eu não consigo controlar mas depois faço o que sempre fiz ou o que sempre fazemos normalmente que é respira respira olha para o céu puse a máscara e olhei lá para baixo fiquei assim a ver e pensei isto é muito bonito isto é bonito deixa-te lá ir e fui como professores confio muito gente muito calma muito serena muito mais calma muito mais serena do que eu e chegando lá abaixo tirar a máscara não muito obrigado então vamos dar um passeio pronto e fui relaxando e tive que repetir 3 vezes até tirar a máscara hoje já tiro a máscara bem mas eu tenho questões de ouvidos e nariz e aquilo nunca conseguis ir abaixo com facilidade não depois também comecei a fazer a peneia e fui através dos tímpanos 3 vezes a peneia tenho exatamente a máscara está lá em baixo e eu ainda estou também eu carasso eles já estão lá em baixo a curtir mas aquilo tem imenso a ver com limpezas e lavagens de nariz que agora estou a fazer frequentemente que ajudam muito portanto aquelas coisas que metes um soro água do mar água do mar líquido mesmo antes no dia anterior pões aqui uma garrafinha com água quente e há um produto há uma água só com sal e faz uma limpeza rigorosa daquilo facilita muito mas a água quente facilita mais ou seja mergulhar em águas mais quentes sim se zimbra é muito frio agora quem mergulha em se zimbra mergulha em todo lado é verdade é como quem aprende a guiar no iRod guia em qualquer lado é verdade mas pronto e é assim uma experiência 25 metros a primeira vez que fui a 25 metros já estava sereno e estava um dia lindo e estava o sol batia bem na água e a água estava azul e vier aquelas algas incríveis e fomos a um naufrágio opá e é realmente profundamente profundamente comovento e eu este ano vi duas coisas que eu queria fazer muito que era bucket list que era ir ver a Maria João Pires a tocar piano porque ela já está com alguma idade e eu nunca vi é uma vergonha é como sei lá é como nunca ir ao padrão de descobrimentos faço ideia mas queria muito mas infelizmente só terminei a torneia agora em Itália em Abril e eu tenho espectáculo e o outro é ir ver as raias e as mantas nos Açores e os tubarões-baleia que estão agora por causa das alterações climáticas estão a passar tubarões-baleia ali em Santa Maria entre o mês entre ali agosto e setembro passam bastantes tubarões-baleia e tu andas em contato com os pescadores e às vezes podes ter sorte de conseguires vê-los e mergulhares com snorkel e ires lá para passar ao lado daquilo pronto vais fazer o sexto ano? vou em setembro já marquei já marquei já marquei viagem porque acho que isso eu até me vou marcar anda acho que isso é muito especial eu sinto que e aí pronto tenho lido e visto e aprendido muito sobre baleias e desenvolvi assim uma curiosidade muito intensa pelo animal em particular porque todos os estudos indicam que as baleias está provado têm cervos maiores do que os nossos e não só têm cérebros maiores do que os nossos como têm tudo o que nós temos nos nossos cérebros de características mas também têm partes do cérebro que nós não temos e têm coisas que têm muito mais funções portanto tudo o que é linguagem comunicação esperança sonhos atividade social e elas têm tudo portanto e têm uma linguagem provavelmente mais complexa do que a nossa nós ficamos sempre sabes aquela coisa que é muito humana de ai tu já viste é tão inteligente olha ele a fazer isto mas de cima para baixo não é? ai que surpresa porque realmente a forma como nós pronto determinamos que o mundo natural nos serve e que nós estamos no topo da cadeia alimentar na cadeia alimentar estamos só por causa da nossa tecnologia mas a sensibilidade e a profundidade que estes animais têm que daí devem ter têm de certeza e que nós só não sabemos porque somos ignorantes toca-me bem a Barra Califórnia eu tive uma experiência absolutamente incrível foi um privilégio com a Sandra Duarte Cardoso da SOS Animal ela fez uma série uma série com vários episódios e a mim calhou-me ir à Barra Califórnia e eu eu fecho os olhos neste momento eu estou a ver essa experiência que eu tive eu tive um na Barra Califórnia eles têm essa a Limazona que é aqui mesmo em La Paz não é na La Paz Minto não é na La Paz é onde eu aterrei mas não foi aqui é isto o Aquário do Mundo é isto mesmo estou mesmo a falar é mesmo isto é mesmo isto onde as baleias vão junto ao junto ao chamam-se as Amorosas vêm junto ao barco e interagem connosco e eu estou a fechar os olhos e estou a ver neste momento é absolutamente incrível eu toquei na baleia ela olhou para mim assim com um olhão ela olhou para mim ela olhou para mim assim e eu e não há nada que eu consiga expressar por palavras a sensação que é ter esse breve momento de interatividade com um ser sublime aquilo não é não é um animal todos os animais são especiais é a dizer especial mas se tu quiseste uma experiência de contacto muito próximo é aqui é aqui nesta zona da esta praia é incrível nesta zona da Califórnia da Califórnia de Barra Califórnia e México bem entendido vamos fazer uma pausa da nossa conversa que está a ser deliciosa meu caro para termos o nosso momento de show chama aqui ao palco que não há palco nenhum mas é como enfim esta dupla Bruno Moreira e Luís Água SLR iniciaram o seu percurso em 2018 com o single If You Leave Me em 2020 reforçam a sua presença na sonoridade da pop eletrónica nacional com o lançamento de três novos temas em 2022 lançaram o primeiro EP Losing este EP alinha-se tal como o nome sugere na perda as suas letras contam dissabores provenientes da perda de alguém isto é muito depressivo onde também perdemos a nós próprios vão tocar duas músicas My Little Friend e Losing Bruno e Luís bem-vindos quem é que fala? Obrigado És tu Bruno Bruno ou Luís? Vamos ser os dois Queres falar um bocadinho sobre o tema que vão cantar ou sobre o vosso projeto? Posso falar sim eu não estava a contar que esta vossa conversa fosse cruzar com tanta coisa a ver com o nosso Nada é por acaso meu caro nada é por acaso há um design lá em cima Sim o nosso EP de estreia chama-se Losing e é um pouco esta nossa viagem em conjunto sobre nos descobrirmos sobre nos perdermos e sobre aceitarmos que nos perdermos e procurar com terapia e com outras soluções à nossa volta com amigos com música encontrar um caminho onde nós depois nos conseguíssemos encontrar e nos sentíssemos novamente seres inteiros não é? e esta música que vamos tocar agora chama-se My Little Friend não está no EP foi uma música extra que o Luís um dia lembrou-se e disse Bruno eu quero lançar esta música eu achava que ele estava maluco e disse que claro que eu estava mas acredito é loucura não é? nós tínhamos lançado o EP em outubro e ele disse-me que queria lançar uma música ainda em 2022 portanto dentro daquelas coisas dos programas de lançamentos não faria sentido nenhum e esta música foi escrita muitos anos antes sobre uma cadela que eu tive e é o momento da perda dessa cadela portanto quando de repente estás a falar sobre precisares de ter não, agora está tudo bem mas ainda é um momento que foi importante para os dois porque depois o Luís também é que vou acompanhar o percurso da Lilo ela chamava-se Lilo e depois fez-nos todo sentido lançarmos esta música depois de termos lançado o Losing porque era uma espécie de arrumar a casa nos momentos que nos tinham deitado abaixo e entretanto encontramos a força é quase como se tivesse exorcizar algo que está aqui que precisa de ser limpo no sistema que já existia mas lançando teve outro tipo de exteriorização e tornaram-se um bocadinho mais ideal sim porque uma coisa quando tu fazes um poema e estás em casa e não expões de repente estamos a trabalhar nisto estamos a fazer com que seja real e quando filmámos o vídeo também foi assim uma experiência muito interessante se calhar as pessoas que já conheciam a música e não sabiam o que era sobre não há problema nenhum que saibam até é melhor que saibam porque percebem que as palavras são efetivamente de um lugar de verdade e contam ali um momento vamos ouvir vamos a isso vamos lá vamos lá right back in the corner where everything turned red into seconds so sad i'm back in that moment and my eyes filled up with tears at the end of the road I will never see you never ever feel you I pray I pray I could hear you again at the end of the road wishing I could see you willing to be near you promise that I'll find you again my little friend my little friend my little friend oh I miss you my little friend my little friend I drive the same road can't deny that I feel bad try to smile with dreams that I still have crying the words are left and sad I'm drowning can't the sea wash all that rain at the end after all I will never see you never ever feel you I pray I could hear you my friend at the end after all wishing I could see you willing to be near you or is that I'll find you again my little friend my little friend oh I miss you my little friend my little friend Obrigado, Bruno e Luís. Agora já volto para o final do Maluco Beleza. Até já. É isto, pá, isto perder um... Já me aconteceu. Ah, muito bem. Já me aconteceu. Mas não é falsa isto. Vamos falar sobre... É pá, vou-te enfiar esta pergunta tramada. Porquê que tu és ator? Olha, eu gosto... Eu acho que... Eu acho que ser ator deu-me ser umas ferramentas ao longo da vida de encontrar formas de fazer... Ator dá-te um caminho de imaginação que é que te tira e que te põe onde nós estamos. Ou seja, deixa-me articular isto melhor. O trabalho de ator para mim é um trabalho de imaginação e é um trabalho também de catarse. Ou seja, eu consigo traduzir tudo o que me acontece. Eu às vezes penso nisso, que é... Eu provavelmente, se não fosse ator, poderia já cá não estar. No sentido de... Não tinha as ferramentas necessárias para encontrar as saídas dos becos onde às vezes a vida nos coloca. Todas as nossas vidas têm desafios, todos temos momentos complicados e ao longo da vida... Eu lembro-me de ter 17 anos, de ter entrado ao conservatório, de ser uma montanha gótica de problemas adolescentes e de confusões... Como qualquer bom adolescente, não é? Como qualquer bom adolescente gótico. E pronto, e sempre ali a fugir-me para a sombra e tudo isso eu traduzia e aplicava na escola e nos personagens que fazia e isso deu-me de uma forma... Deu-me uma ferramenta catártica. Portanto, eu acho que para mim ator foi sempre uma tábua de salvação. Eu sou muito fã do Bruce Springsteen. Na adaptação que eu faço neste texto das Coisas Maravilhosas, coloco lá também o nome dele porque... E sempre me interessou muito o Bruce Springsteen ao longo dos anos por um determinado tipo de masculinidade clássica quando eu estava a crescer. Tipo, uau, homens a rão e tal. The Boss. The Boss, blá 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 blá. Com letras muito grounded em uma realidade social interessante e observava a realidade à sua volta. Mas depois, ainda gosto mais dele agora, depois de ele ter feito este último álbum Live on Broadway, onde ele, tanto na sua autobiografia como no Live on Broadway, ele vai desconstruir... vale muito a pena ouvir com atenção as histórias que ele conta das músicas, as histórias que ele conta, porque ele vai desconstruir tudo o que esteve a... vai desconstruir a sua mitologia. E o que ele apresenta é um miúdo que, quando canta um Born to Run, quando canta um Thunder Road, quando canta um My Home Town, quando canta a Used Car, são tudo temas que... de uma pessoa que, através da imaginação, não através da experiência, cria uma mitologia que ele não tinha. Ele começa uma música a dizer que Born to Run, Mr. Born to Run, eu hoje tenho 60 anos e vivo a 10 minutos da minha terra natal. É preciso ir embora, é preciso ir embora, mas eu estou aqui neste mesmo sítio. Portanto, ele constrói uma mitologia através da imaginação e depois desconstrói-a. Agora, já sem nada, já sem nenhuma... já não há vaidade que... Não há ego. Não há ego, que então desconstrói tudo e demonstra que, ao longo da sua vida, ele diz uma frase, para mim, é altamente tocante, que eu acho muito bonita, que é porquê é que fazes concertos com tantas horas? Ele diz porque eu não quero ir para casa. E esta ideia, acho que é mesmo interessante. E a mim, toca-me também que é eu também não quero ir para casa, de alguma forma, ou seja, não literalmente, mas metaforicamente. E há algo nesta profissão que me permite lidar com essas vontades de não ir para casa ou não entender bem o que é o conceito de casa, por exemplo. E então, permite-me aplicar e através de espelhos e de filtros de personagens, um, permite-me um maior autoconhecimento. Dois, permite-me olhar à minha volta e também tentar perceber melhor quem tu és. O outro. E consequentemente eu também. E acima de tudo, em última análise, de sobreviver a mim próprio e não só sobreviver, como ser feliz. Porque nós sabemos todos que, e lembramos disso de crianças, quando brincavamos e quando brincamos em crianças a sermos outras coisas, nós na realidade estamos a traduzir coisas que sentimos e são múltiplas possibilidades que nós vamos retirando a nós próprios enquanto crescemos, enquanto depois decidimos que, ah, afinal, o Ivo é isto, afinal, o Rui é aquilo. Eu sou assim, tu és assado. E parece que nessa decisão excluís tudo o resto. Enquanto ator, eu tenho esta possibilidade maravilhosa. Experimentar tudo. E não ter que decidir. Quer dizer, eu sei muito bem quem é que eu sou, mas nem a minha identidade, mas a minha identidade não é fixa. Claro. vai-se mudando. Está morfosa ambulante. Sim, vai-se vamos nos ajustando. Mas, esta desconstrução de empalco, eu tenho o maior carinho e fascínio por pessoas que metem-se debaixo das luzes e fazem umas coisas para entreter os outros. Tenho sempre o maior carinho e fascínio porque acho que é um ato de uma... Acho que é um ato muito bonito esse ato de... Aquela malta quando éramos miúdos pegava na guitarra e dizia agora vou cantar a duas. Só porque sim. Só porque sim. E há qualquer coisa que é simbiótica ali, realmente. Ele gosta de cantar e gosta que nós... E se calhar é a sua forma de comunicar e se calhar sem o Dunas e sem a guitarra não consegue dizer verdadeiramente o que é que sente. E através daquilo sente. Portanto, para mim, ser ator não é uma fuga, é uma salvação, é uma catarse, é uma possibilidade de vida que se eu não tivesse nas várias terapeutas que tive ao longo da vida, o meu último terapeuta dizia que se eu não fosse ator era escritor, se não fosse escritor era pintor, se não fosse pintor... Havia de ser sempre qualquer coisa que me permitisse pegar nos meus fantasmas, sejam eles feios ou bonitos, nos meus esqueletos, como é que dizia a outra? Que é uma frase que agora é que estou muito orgulhosa, que é eu também tenho esqueletos só que os meus estão todos organizados por cores no armário. Já os reconheceu? Sabe quem é o chão? Está tudo limpinho, está tudo ótimo. E seria sempre uma dessas coisas, as profissões artísticas têm essa maravilha. Obviamente que as profissões, todas as profissões podem ser artísticas, mas aquela frase do Clube dos Matas Mortos, do que o personagem do Robin Williams diz, que é ser engenheiro, ser matemático, tudo isso é muito importante, é essencial para a construção da vida, mas é na poesia e é nas artes e é tudo o resto onde a vida está verdadeiramente. E a possibilidade que nós temos de mergulhar por esses caminhos, eu acho que são sempre, infelizmente, nós temos uma sociedade que dedica hobbies, que chama isso hobbies, agora cada vez menos. A internet trouxe uma coisa maravilhosa que é esta possibilidade de tu teres aqui a tua tasca, o teu estúdio e teres não sei quantas mil pessoas que interessam-se exatamente por aquilo que interessa ao Rui. Isso é um ato maravilhoso, que é, antigamente, se a tua paixão fosse estrunfos amarelos, estavas tramado, estavas tramado, ias morrer sozinho. E o teu pai ia te dizer, não querido, desculpa lá, mas tu vais ter que ir fazer um trabalho qualquer porque ninguém quer saber de estrunfos amarelos para nada. Só que há muita gente que quer saber de estrunfos amarelos. Pronto, e essa é a maravilha realmente ao lado virtuoso das redes sociais e da internet, que é que de repente não só há muita gente que quer saber, como a tua paixão sobre os estrunfos amarelos é o que tu vai fazer se engrar na vida em vez de fazeres algo funcional, que não és tu e que és mais um entre tantos outros. Porque alguém dizia, estava a ver alguém ontem também que dizia, ninguém pode, ninguém consegue competir com alguém que está apaixonado a fazer aquilo que faz, que tem paixão por aquilo que faz. É impossível, porque o teu nível de prazer a fazer aquilo que tu fazes é tão grande. E é um motor com um combustível indescutável, que é a tua paixão. Tipo folga, mais ou menos. Também é bom que haja para descansar o corpo, mas a tua cabeça está ligada àquilo. A tua folga é um dia de pesca para quando tiveres trabalhado a cozinhar o peixe. Portanto, acho que é por aí que é a minha relação com ser ator e com as artes em geral e ver e também ver os outros a trabalhar. Dá-me assim um... Quando eu encontro essa paixão dá-me a mim dispara-me assim. Deslumbramento, deslumbramento total. Que resposta tão bonita desta. Vamos a mais um momento de apoio ao maluco beleza. O maluco beleza existe por vossa causa, vocês veem isto e façam... Tá, tem que ser. Eu sei que é cafona, mas façam lá o gosto. Se não gostar da conversa, estou a adorar a conversa aqui com o Ivo, façam isso o gosto. Há malta que gosta e se esquece de manifestar. E é muito importante nós manifestarmos o apreço que temos pelos outros. Seja sob a forma de eu gosto de ti, como também um gosto carregado. Nós gostamos da Prozis porque a Prozis apoia ao maluco beleza. O maluco beleza existe porque temos patrocinadores que apostam no nosso projeto. Prozis, apoio que se traduz neste espaço que nós revelamos sempre coisinhas boas e a Ana traz sempre novidades porque há sempre novidades na Prozis, não é Ana? uma vez disseste isto e eu não me canso de repetir que é eu aposto que neste momento a Prozis está a inventar qualquer outra coisa nova. Mas está mesmo. comida ou o que quiserem. Neste momento vamos falar sobre flocos de aveia. Gosto. É o meu pequeno é o meu favorito. Flocos pequenos são vegan, baixo teor de açúcar, vegetariano também. Vegetariano e vegan não é a mesma coisa? Não, pois. Não necessariamente. Este é vegetariano e vegan, alto teor de fibra integral e uma fonte de proteína. É instantâneo e de mistura fácil podes fazer papas de aveia, bolachas de aveia e usar também para outras receitas como eles dizem aqui, por exemplo, sopa de cogumelo e aveia. Olha, cogumelo e aveia. Exatamente. Primeira vez que estou a ver isto na vida. Mas podem utilizar a ideal para o pequeno almoço, lanche ou snack. Portanto, se for na sopa... Sopa de cogumelo e aveia. Sim. Olha lá, tens aqui a receita e tudo. Primeira vez que estou a ver isto na vida. Da aveia. Mas o que é que eu vou estar a experimentar? Faltamos para esta BCAA Drink. O que é isto? Perguntou a vocês. O que é isto? BCAAs é aminoácidos, não é? Proteína. Penso que sim. É uma bebida refrescante com gás, cheia de boas propriedades para ficarem bem hidratados e com todo o poder durante os treinos. É abastecida com cafeína. BCAA. E o que é que eu disse? BCAAs. BCAAs. Tem dois A's. A, 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 B, 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 é o barulho que faz quando abre-se a garrafa. B, B, É abastecida com cafeína, magnésio e zinco, portanto, vai dar energia suficiente para os teus treinos. Por falar em bebida, vou também mostrar esta opção que é ótima. Eu tenho a de limão na mão, mas vou mostrar a de frutos silvestres. Isto é ótimo, principalmente no verão. Posso provar isto? Posso provar, não me importo. Mas não está fresquinho, isto deve ser bebido fresquinho. Pois, mas não me importo, porque isto chamou muita atenção. Tu és a provadora oficial das coisas da próxima. Isto é uma explosão. A facilidade com aquela rapidez. Não me importo. Não me importo. Não me importo. estas bebidas. Esta aqui é uma... Tu cá para isso. Deixa eu fazer o meu trabalho. Não me importo. É uma explosão de proteína, enquanto se assiam a sede. É uma forma mais refrescante de ingerir proteína, adaptando-se na perfeição ao teu estilo de vida. Pode ser depois do treino, durante uma reunião demorada, para enriquecer as suas refeições, ou durante um compromisso publicitário no Maluco Beleza, que é o que vai acontecer agora. Sim, senhor. Vamos lá ver a tua reação. Espera, espera. Calma, ora aí está. É agora. É boa. É boa? É boa. Ai, é boa, disseste duro. É boa. É limonada. Eu adoro limonada, não é? Uma pessoa também tem gostado de limonada. Marco, vai. Vês? Sim. Marco não me deixa mentir. Essas reações pareceram muito... Vês? Isto fresco vai bater. Olha. Esta é deliciosa. Diz, Ivo, diz, diz. Um dia deste, agora estava a te ver, vi um pato também, naquelas maravilhas no Instagram, vi uma coisa qualquer, num programa da manhã, em que eles estão a provar uma coisa qualquer, e eles, grandes prós, grandes prós, ele prova, hum, que delícia, isto é incrível. Corta. Foda-se, que merda de caralho. Que nojo. Não é o caso. Não é o caso. Estou divertido. Já chorei a rir. Mas o gajo era um pró, o gajo não tremeu. Exato, fez ali. Mas eu acredito na reação da Ana. A Ana já provou coisas que não sabiam tão bem e tu revelaste. É, é, é. É uma avaliação sempre muito sincera e digo-te que esta limonada, se assim é ótima, fresquinha, nem quero imaginar. Vamos só a passar aqui, finalmente. Por falar em limonada, também tem esta opção da H2O Infusion, que tem imensos sabores, que é água frutada tropical, amêndoa, ananás, coco, laranja, limão, maçã, manga, melancia. Bom, eu ficava aqui a noite toda. É verdade. É só misturar com água e dependendo se gostam mais da água com mais sabor ou menos sabor é medir ali a opção da água. E agora, porque este momento é super pensado, onde é que vocês podem misturar isto tudo? Num shaker. Aqui, pois é. Este shaker que diz para os isarmi. Quantos litros tem? Este é fixe também para a água? Este é fixe para a água. Este tem, deixa-me ver, onde é que diz? Tem bem, um litro. 100. É, não é? 600 mililitros. Ah, não chega. 600. É, não é? Três vezes encher este... Ok, portanto, podem misturar os vossos shakers aqui, limpa-se facilmente, é de fácil transporte também, preserva o sabor e é adequado para pôr em cubos de gelo, por exemplo, esta limonada, olha só, no verão, esta limonada aqui dentro com gelo, está feito. Melhor combinação impossível. Muito obrigada, Aprozis, pelo apoio aqui ao Maluco Beleza Show, já sabem que no site têm tudo o que vocês precisam, tecnologia, comida, beleza, tudo e mais alguma coisa. E ao usarem o cupão nas 10, têm 10% de desconto em tudo. É isso mesmo. Quando tiverem a vossa compra, não se esqueçam, Aprozis pelo Põe ao Maluco Beleza, estamos quase a acabar esta nossa conversa, tenho que aproveitar ao máximo o Ivo, porque tu és de facto um excelente conversador. Te sentes à vontade, gostas de dar entrevistas? Ou foi uma coisa que tu tiveste que trabalhar? Tenho que trabalhar, ou seja, quando estou a trabalhar, ou seja, o meu critério é quando estou em trabalho, aceito dar entrevistas, porque senão, acho que prefiro não. afetivo. Eu sei, eu sei porque sou igual. Eu é ridículo porque eu, eu preciso de, repara, eu preciso de pessoas para conversar, e eu próprio não gosto de dar entrevistas. Mas esses são os paradoxos que a Bota, são os paradoxais. Parece que nos revelamos, eu sei, enfim, isto é a conversa para eu ter com o meu trepado, porque é que não gostas de dar entrevistas? Medo de fraudar as pessoas, não sei, mas tu és um gajo muito interessante, Ivo. Obrigado. E seguramente quem acompanha esta conversa, gostou muito, desta horinha e meia quase, tivemos aqui a conversa, passou super rápido, eu não posso deixar de perguntar-te, tu estás a fazer, neste momento, esta peça, claro, tremendo sucesso, prepara-te que vais ter que levar com ela, se cá, durante muitos anos. Não, não, vamos acabar este ano. Ou seja, foi uma viagem incrível, está a ser uma viagem incrível, há um sentido de, dá-me imenso prazer fazer este espetáculo, o espetáculo, todos os atores são diferentes, por causa da interação com o público, há um lado de improviso que me encanta, há um lado de propósito, o que é o tema, e que é muito, também nos diz mais cansado, diz, bora lá mais uma semana, bora lá mais uma semana, porque, acho que há um lado também aqui de propósito, no sentido em que as pessoas que vão ver, há muita gente que quer muito ir ver, por razões muito específicas, e que percorrem quilómetros, porque alguém de quem gosta, não lhes disse, olha, vai ver, era importante que visses, e, eu sou apenas um ator, mas há ali pessoas que vão à procura de uma coisa qualquer, o nosso talento só é revelado, o limite do nosso talento é o material que tu trabalhas, quer dizer, é difícil mostrar-se o teu talento em mau trabalho, em mau material, o material é muito bom, e toca em coisas muito profundas, e não sei se, não sei se salva vidas, mas neste momento o espetáculo atingiu uma clareza suficiente, que me foi ensinada pelas pessoas que o viram, ou seja, eu acho que fiz uma boa interpretação do texto desde o início, interpretação no sentido de o que é que ele significa. Sim, do entender, sim, do entender, mas tem sido aprofundado pelo feedback que tenho tido, pessoas que dizem, olha, este momento aconteceu, aquele momento é sobre isto, então está num sítio muito sharp do que eu acho que aquilo significa, e então vamos levá-lo, provavelmente até ao final do ano, com uma tour, e depois é importante acabar e sair, porque é importante, é como um jogo, estás a ganhar, sai. As pessoas vão reclamar, tens no som disso? É bom também que se fiquem com saudades, e eu também tenho vontade de fazer outras coisas, e é importante fazer outras coisas, antes que estas coisas que me deram tanto, e que me têm dado tanta coisa, eu próprio as esgoto, ou seja, é o próprio lado infinito disto, que é quase obrigatório, tchac, torná-lo finito, porque senão pode-se desvirtuar. Mas não pensas em gravar o último espetáculo? Olha, nós temos uma gravação feita, só por graça, mas é sempre, teatro filmado é sempre muito esquisito, não tem qualquer, tem pouco interesse, é mais um registro de, depois tu ouvir-se, diz, ah, é isto, é uma coisa tão estranha. Aquilo é uma experiência de momento, é como ir a um concerto, e estás na primeira fila, o Nick Cave tem aquela frase que eu uso muito, que é, eu não sou bom a fazer espetáculos, passá-los muito grandes, eu sou bom a fazer psicodrama para as duas primeiras filas, aquilo tem quatro filas, o meu psicodrama chega até lá, portanto, e o próprio espetáculo está filmado, e o original existe, está no HBO, ou na Amazon, não sei, e está feito pelo ator original, o John McDowell, se não estou em erro, um ator Zassi incrível, que fez isto com o Duncan Macmillan, nós fazemos isto diferente, eles fazem isto mais anglo-saxaco, o espetáculo, eles têm bastante 55 minutos, o nosso tem a memória e 45 minutos, só isso já é uma diferença substancial. Portanto, eles fazem aquilo, é lindo, mas eles fazem aquilo neste quadrado aqui, na cabeça, e nós fazemos, e eu faço aquilo, no corpo todo, e com as pessoas todas, portanto, ganha uma dimensão catártica, muito intensa, e nós pensávamos, era muito giro filmar, e depois o Duncan Macmillan, mandou-nos logo passear, disse, não senhor, isto está filmado em inglês, e é em inglês que vai ficar filmado, e não quer nada connosco. E eu também, de alguma forma, acho bem, porque pergunto-me até que ponto é que, não seria também o exercício de éco, da minha parte, e do produtor, e nós, agora vamos filmar isto, não sei, pensávamos talvez fazer um documentário da tour, podemos considerar isso, pode ser interessante, não sabemos bem se é, não sabemos bem se tem interesse ou não, mas é importante sair, e eu tenho vontade de fazer outras coisas, e hei de fazer outras coisas. Está aí a perguntar justamente isso, pode já falar um pouco sobre o que está fazendo. Sim, já tínhamos coisas muitas giras ainda a rodar, olha, no HBO tens a causa própria, do João Pinto, muito lindo, excelente série, grandes atores, tens o Sul, uma série do I Ferreira, pela primeira vez, onde me apaixonei pelos personagens, como espectador, foi das poucas séries que eu vi, que tenho entrado, em que eu vi, Fio Apavio, encantado, como espectador, porque é um personagem muito distante daquilo que eu sou, portanto isso também me facilitou ver, mas amei os personagens, foi a primeira vez a ver ficção portuguesa que eu me apaixonei pelos personagens de outros atores, a Maria de Vila Nova e o Afonso Pimentel, os personagens que eles têm, que são dois personagens muito, muito bairro social, extremos, isso é muito assim, pronto, uma classe social baixa, querem ascender, e a não conseguirem, porque é praticamente impossível, mas o amor que eles têm, é daqueles que eu digo, para casem-se e sejam felizes, ali a torcer por eles a série toda, que é muito raro envolver-me dessa forma com o material português, também está a Causa Própria, que é uma série muito fixe, e também está o Santiago, não opto, ainda faz um trabalho muito giro com o João Vasco, que é um pianista, uma coisa mais clássica, que estamos ali a bandalhar, no bom sentido, é piano e poesia, mas como eu não tenho muita paciência para isso, começámos a introduzir... Instruções. Vocoders e coisas, e estamos apresentando isso no estrangeiro, e é muito interessante, malta que não entende a tua língua, e eu tenho... a forma que eu interpreto a língua nunca foi uma forma... as nossas línguas não é uma forma perfeita, eu não me interessa a língua perfeita, me interessa mais a tentativa de falarmos e falharmos do que a conseguirmos explicarmos muito bem, e gosto muito do falar do para arranca, gosto muito do repeto, do vai atrás, e isso em poesia interessa muito, e estás ali ser ou não ser, ou ser ou não ser ou não ser, não ser ou não ser, gosto muito disso, e acho que para quem não entende o português, para quem entende, é tipo, pá, e se falasses como deve ser? Sim, pá, isto agora como deve ser. Mas para quem não entende, acho que é muito interessante para apropriar-se uma língua, e depois também tenho feito, há uma curta que não é a rodar muito, que eu tenho um imenso carinho por ela, realizada pelo Arizara, com a Gaia Medeiros, que é, temos tempo a pôr um bocadinho disso. É difícil encontrar essas curtas com quem? Tem roteiro de... Não, procura. Tem circuito de festivais? Não, está, ganhou o Indy, ganhou o prémio do público Indy no ano passado. Como é que chama? Carou-se de Abacate. Carou-se de Abacate, e ganhou agora uma série de prémios no estrangeiro. Procura aí no YouTube. E é uma história muito linda, é uma história muito bonita, entre um, são dois personagens, um homem heterossexual cis e uma mulher trans que se encontra na noite e a proposta do Ari era que este universo é sempre um universo associado à violência. Ele queria fazer... O que esta curta tem de disruptivo é que é a possibilidade romântica de um encontro entre estes dois personagens, entre estas duas pessoas, uma atriz incrível, a Gaia, incrível, absolutamente extraordinária. E pronto, e foi um universo que eu conhecia mal e que, graças muito a eles e tudo o que eles me ensinaram, me deixaram ver e aprendi muita coisa sobre... E é uma história muito bonita pela sua versão romântica simples de estas duas pessoas poderiam envolver-se assim, com imensa facilidade, com todas as dificuldades inerentes, obviamente, que estão nesta relação. Temos ganhado alguns prémios e acho que tem feito também um lado que eu acho que é muito interessante, que é a habituação... Todos estes temas de minorias, todos estes temas delicados e que estamos agora cada vez mais felizmente a enfrentá-los e a falar sobre eles, é também importante que a ficção faça uma coisa que é a normalização e a simplificação e a banalização. para que nós, nós temos 50 anos, a nossa flexibilidade de aprendermos e de nos adaptarmos é o que é. Esperemos que conseguimos manter frescos há algum tempo. Fazemos por isso. Mas para os mais jovens, sei lá, a minha sobrinha tem 5 anos, se a minha sobrinha daqui a 5 ou 10 anos vira curta, pode de repente ficar com um código diferente de... Lá valeram um artigo muito giro das Nações Unidas sobre que as minorias transexuais até terem direitos iguais, mas não é só direitos iguais, é uma espécie de normalização cultural. Tipo, faz da rua e ninguém olha. Você precisa de pais 100 a 120 anos. Como? 100 a 120 anos. É sério? Sim. Até que seja tão normal ver um casal... Então se neste momento o sexo feminino continua a ser pago menos 20% e já votam desde o quê? Desde 19... Portanto, olha lá, o que é que temos que pôr lá para a frente? Eu acho que a ficção também faz um exercício muito importante de... De puxar, não é? E de normalização e de repente para uma miúda de 10 anos ou de 15 anos tu olhas e dizes ah, pois está bem, então eles também se amam, não é? Sim. E tudo o resto que nós... Ah, sim, mas espera, mas será que ele, será que ela, será que ela é ele, será que ela é ela? Mate razo, siga para a frente. Nem sequer entra na coação, não é? Não. É amor e ponto. E há aqui uma coisa muito bonita, há uma frase, um leitmotiv deste filme que é... em que os dois personagens viram-se um para o outro e o meu personagem envia-se para ela e diz, olha, eu acho que não é Tara e ela responde, mas também acho que não é amor. É assim uma coisa muito tocante, é muito leve... Não pode ser só tesão e qual é o problema? Sim. Sem ser uma Tara, não é? Exatamente, mas a questão aqui é realmente retirar o componente Tara porque depois isso aborda... Sim, o Tara é doentio, não é? Claro, é. E aborda-se aqui temas fantásticos sobre a sexualidade, sobre os órgãos genitais, sobre uma série de questões que são complexas. o tema da sexualidade é um tema que me interessa profundamente porque é algo que bule com nós e neste momento desde a América esta questão... A ordem do dia completamente. Opa, e eu vou lá e pronto, e tens os republicanos todos vendo-se a vista o último snippet aí do John Stewart a falar com um republicano mais uma vez o John Stewart ali em Paulo com uma pinta incrível. Ah sim, com uma elegância. Sempre com aquela sabedoria e elegância porque não deixa-os falar e depois mata-os porque eu acho que são eles que se estrangou a ser próprios, pronto. E o gajo a dizer não, não, os drags não podem estar a ler histórias para crianças porque vais fazer muito mal à cabeça. Está bem, e o gajo diz olha lá quantos drags quantos têm as armas e o gajo diz ah, pois filho então isso é que é hipocrisia. Quer dizer, mas o que estes movimentos fazem basicamente é pegam-te em bichos que são coisas que bulem connosco todos. Há um gajo que eu gostava muito que tu visses que se chama-se Alok. Vê aí, eu calo-me, vou-me calar já. Tens todo o tempo de novo. É, então vai. É um privilégio. Procurei no Instagram uma conta que é o Alok. Al? A-I-L-O-K-A-V-E-N-O-M-N-A-L-O-K. Se escreves Alok ele aparece logo. Alok Kappa. Com Kappa. Alok Kappa. Não, tirou-se e põe-se ao Kappa. Alok. Alok. Quem é o Alok? Vem Non. Ali o segundo. Esse mesmo. Isso mesmo. Agora baixem um bocadinho. Vai descendo devagarinho. Eu queria que se quiserem depois deixem-se a rodar. Ele é comediante? Não. Ele é um poeta transsexual, gender fluid e isto aqui nós ainda estamos a ter a conversa de nós ainda em Portugal estamos a ter a conversa de ah, isto é um homem que se quer transformar numa mulher ah, isto é uma mulher que se quer transformar num homem. E este gajo já está muito mais à frente. Ele não se quer transformar em nada. Ele quer ser tudo. Ele é tudo. E portanto tem uma voz mais grossa que nós todos juntos. Veste-se como se gosta de vestir. Tem uma coragem provavelmente maior do que nós todos juntos porque tu para seres esta pessoa e se ires à rua todos os dias tens que estar sempre pronto para enfrentar o mundo mas pensa de uma forma muito emocional e muito profunda e é um tipo com uma cultura muito interessante e vai descendo mais um bocadinho e há aqui um vídeo que eu tenho que foi dos textos e dos discursos mais bonitos e mais interessantes que eu tenho ouvido provavelmente no ano passado em que ele fala com é daquelas pessoas que fala com amor ou seja, é daquelas pessoas quando vêm os haters dizer ah que nojo és peludo e tens barba e tens bigode e tens batom que nojo e ele diz olha querido tu deves estar pronto eu sei que tu achas que me estás a atacar a mim mas tu na realidade estás a infeliz contigo porque há algo em ti realmente que não está e remete sempre com o much love e olha e deixa-me viver a minha vida e há aqui um discurso que ele faz mas não sei se vamos conseguir encontrar mas não sei onde é que está a constipidez é que costuma ser mais evidente mas não sei quanto é que ele publica mas também e cada vez vejo mais vejo pais e mães preocupados com ai meu Deus os nossos filhos há tantas possibilidades agora será que nós estamos lhe dando ah é isto é isto é isto é isto opá depois podemos ver um bocadinho disto sim não temos depois com a voz dele 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 eu venho para você a voz dele a voz dele eu venho para você eu sinto não é feito do fato do irrevocável do fato que as pessoas que nós amamos moram e que a sociedade está estruturada de uma forma que não se reforça a falar sobre isso é mais fácil de se torcer que nós somos imóveis que nós somos orgullosos que nós somos que nós não somos solos eu acredito que a desigualdade desigualdade é o fúl da homofobia e da transphobia atrás todo o bigot é um coração rompido porque nós não temos espaço para gráver e ser testados em nossa dor nós levamos isso em nós e nos outros muitos caminando misturando as mãos falando do seu dor não mesmo sabendo que eles estão chorando claro eu entendo a desigualdade da antitrans discrimination como uma indicação da desigualdade da desigualdade dos nossos irmãos e irmãs todos nós são desigualdade pelo gênero mas poucos nós temos a consciência disso é por isso que tantos mistérios como identidade calciferados como personalidade e pain como virtude nós vivemos em um mundo onde as pessoas tentam o melhor de nos destruir e chamam amor nossas famílias as pessoas que nos proteger nos ensinham para nos desigualdade para outras pessoas desigualdade e essa cultura e esse país romantizizam isso torna heróis das coisas que nos nos so que quando eles nos veem gender não-conformista as pessoas nós que fazemos a liberdade real nós que nos lembram o mundo que o é uma prática não uma promessa eles têm que se reconhecer com uma distinção entre vida e existência confrontar o fato que o Walking Dead não é só um TV é um lifestyle felizmente tenho dois filhos que felizmente estão-se a cagar percebes claro isto não é sequer tema não é tema que é essa banalização que é o mais importante mas o que eu acho fascinante nesta pessoa é assim eu com as minhas limitações eu já vi este vídeo várias dezenas de vezes e cada vez que vejo ouço melhor as palavras e vou-me habituando à imagem ou seja vou eu na primeira vez que vi sim é um choque mas quem é esta pessoa o que é isto e de repente digo-me isto é o meu preconceito isto é o meu preconceito é meu isto está em mim porque o que ele está a dizer era muito interessante mas então fui ultrapassando a imagem e agora esta imagem para mim é uma imagem perfeitamente natural e cada vez que eu vejo é o Alok é o Alok e o Alok é uma pessoa com uma profundidade e uma coragem e uma forma de viver mil vezes mais profunda do que provavelmente a minha que sou completamente gender conformed e completamente não sei o que o máximo que eu faço é pito umas unhecas e mesmo assim já deve ter levado com muito e mesmo assim às vezes apanho a fazer coisas giras às vezes apanho a fechar a mão esconder? sim é muito engraçado por exemplo eu lembro de ser mais novo e entrar numa tasca eu detesto futebol detesto não tenho qualquer prazer em futebol e lembro-me que era mais miúto tinha o cabelo comprido não sei o que entrava na tasca e a primeira coisa que eu fazia se estivesse a dar um jogo de futebol era dizer quem é que está a jogar? com voz bem com voz bem colocada ah eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei ah bom sim senhor para tem turmares e pronto e de repente ainda hoje estou com quase 50 anos e desvendico ainda aparecem pessoas à frente determinado tipo de pessoas em que eu em vez de estar aqui sim 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 e digo ah o evento como é que tu reconheces isso? porque é o meu treino de desconstrução treino de ator porque é que eu estou a fazer isso agora? porque é que eu estou a fechar a mão? porque é que eu não estou porque é que este gajo está a me fazer qualquer coisa em que eu me estou a obrigar a fazer qualquer coisa diferente e portanto penso eu na minha ínfima escala a minha falta de coragem ou coragem comparado com isto comparado com esta pessoa interessantíssima não felizmente mas o que ele está a dizer e esses estudos que eu te repito o que ele traz de profundo e é isto que eu acho depois há de ver isto desconecto até ao fim porque isto vai se tornando ainda mais complexo e profundo o que ele está a dizer é que e é por isso que tens uma série de malta a ir contra isto porque o que ele nos está a dizer é que não são não são eles que estão presos num sítio qualquer somos nós que estamos presos num sítio qualquer e o que estes movimentos todos fascistas neofascistas controladores super ultra conservadores estão a tentar fazer é fazer-nos tirar o olho da bola o olho da bola e focar-nos em coisas que nós sentimos e que temos dúvidas e que temos dúvidas no sentido da forma como fomos construídos e educados queremos pertencer a um sítio qualquer muito seguro e muito safe mas todos nós eu lembro-me de eu lembro-me de ser miúdo e entrar na lembro-me dos primeiros ténis que eu escolho que a minha tia me compra eu comprei uns ténis tinha assim um salto um bocado alto eu era miúdo eu gosto da cor daqueles ténis e eu comprei aqueles saltos a minha tia diz olha que isso é de menina mas o que é que isso quer dizer? eu não sabia o que isso queria dizer portanto nós vamos sendo educados ficaste depois a saber o que é que isso quer dizer mas depois também aquilo não dava realmente jeito para andar mas isso é outra história mas eu lembro-me ainda hoje me custa entrar eu prefiro comprar online entrar no já viste para entrares para a roupa masculina normalmente tens que atravessar a roupa feminina toda e são duas lojas completamente separadas portanto nós estamos sim, eu sei tem calma e estas construções da sociedade fazem com que depois tudo isto seja estranho bizarro bizarro e não é e nós somos também nós poderíamos ter também esta liberdade e é por isso que tu vês porque é que tu vês numa cultura profundamente masculina machista e misógina que é uma cultura mais lá para cima que tu vês muito isto porque é que no Porto toda a gente quando chega ao Carnaval goes drag porquê? não me lixem não me lixem há limita coisa reprimida ou seja há algo que é perfeitamente natural que tem que sair por algum lado e são estes opostos que depois nós naquele dia é permitido e é uma loucura e depois oi, oi, então voltamos ao conforto qual que deve ser pronto e depois o que é que acontece quando estas imagens nos surgem porque nós temos também isto dentro de nós temos que matar isto sim, sim só que está tão reprimido e tão calcado é por isso que matamos isto sim, sim, sim porque temos medo que de repente alguém diga ei mas e é uma coisa que eu tenho dito muito neste espetáculo que tenho em uma improv que ficou que é nós somos o outro e o outro somos nós sim, sim nós projetamos isto e este gajo tem uma coisa que é engloba tem um discurso de amor quando já podia ter um discurso de ódio não tem um discurso de amor e esta ideia de que o céu não é uma promessa mas é uma prática sim, sim é algo que eu que sou completamente ateu me interessa realmente como uma forma de não, há uma simbologia aí não tens de ser católico há uma simbologia aqui mas quer dizer mas eu e as igrejas cada vez mais cada vez mais mais incomodado fique hoje estava a ver as notícias quer dizer com aquela história toda e os padres que vão continuar a ser padres apesar de é nojento é nojento é nojento é nojento é nojento é nojento mesmo aqueles que foram provados que vão continuar a ser católico brincar não andamos a traumatizar e a destruir pessoas à pala do maior negócio de sempre como é que dizia o outro é preciso ser um vendedor absolutamente incrível para estás a vender um produto invisível e deixares 10% para esse produto para alguma coisa que só vais ver quando morreres isto é genial e se não te portares bem não vais ver esse senhor vais ver o outro é genial são vendedores geniais e pronto provavelmente havia um senhor que era os Nunes Cristo que tinha umas ideias porreiras e tinha e que houve um gajo que ficou com a patente exatamente com os direitos ficou com os direitos olha acho que não podíamos eu não podia pedir um final mais mais surpreendente e também olha como é que nós dissemos e desarmando foi o que nós dissemos não estava à espera disto e isto é maluco beleza isto é a essência do maluco beleza tenho aqui um desafio para ti Onas como? tenho aqui um desafio para ti então para terminarmos onde é que qual é que é o filme qual é que é este filme? qual é que é este filme? sim onde o Ivo esteve isto é o Andrew posso dizer isto é o Andrew Scott que é o ator que é o ator inglês é o teu lookalike é o meu lookalike que eu que olhei eu estava no Brasil estava a fazer um filme no Brasil e tinha que esperar umas horas fui ver o 007 ele faz o baddie num dos 007 no penúltimo e eu de repente começo a ver o filme e eu digo foda-se não fiz isto não fiz esta não liguei à minha agente a dizer olha isto disseram-me com 20 anos tu não me estás a dever dinheiro porque eu na minha conta bancária não tenho lá a conta deste filme porque eu próprio às vezes nem há dos melhores exemplos desta foto mas há umas que eu fico altamente perturbado isto era o Hot Priest naquela série linda como é que se chama o Hot Priest na série aquela série fantástica que eles quebram sempre a quarta parede ali está ali com aquela com a atriz ai aquela é esta ai não é esta escreve aí o Hot Priest e aparece logo a série que ele faz que é linda Hot Hot Priest Fleabag tens de ver o Fleabag nunca viste o Fleabag tens de ver há tantas séries boas é lindo o Fleabag é lindo olha é assustador é assustador agora querem ver uma coisa linda para terminar olha põe aí o ser ou não ser feito pelo Andrew Scott To Be or Not To Be só para veres eu me marcou muito é que nós não só estamos parecidos como temos energias semelhantes de acting põe aí o vídeo do Gajo podemos pôr com som porque isto é uma o Gajo que consegue destruir as palavras eu destruí das palavras se for música mete lá põe o To Be or Not To Be To Be or Not To Be é isto é isto To Be ah está aqui muito olha o Gajo destruiu o verso todo whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die to sleep isto é aqui meti energia tua isto és tu meu isto é não mas há aqui muito IVA há aqui há uma distribuição de texto que me interessa muito há uma o não respeitar as palavras gostavas de conhecer claro que sim amava faz isto bucket list pá põe na bucket list tu olha não precisas de CGI se precisas de fazer um irmão gêmeo estou sou eu não tens que fazer à espera olha que final tão fixe de conversa muito obrigado muito obrigado pela tua disponibilidade pela tua generosidade fomos para caminhos que não estavam nada não estavam não estavam nada à espera foram desarmantes também isso é um malucopelo malucopeles é isto entraste completamente no espírito falámos naturalmente da peça estás a promover um trabalho teu vieste aqui para essa entrevista mas foi muito mais do que isso obrigada Elisa entretanto está aqui está na boa está muito assustadinha agora já está a dormir por acaso agora está com os olhinhos abertos vai ouvir mais uma vez vai ver aqui a ação outra vez com o Bruno Moreira e Luís Água bem-vindos outra vez vamos fechar então com o Losing é isso? é isso queres falar um bocadinho sobre o tema? posso falar? a Losing foi uma música que além de ter dado nome ao EP foi uma música que nós escrevemos por necessidade e estávamos em momentos diferentes da nossa vida mas estávamos a sentir coisas muito semelhantes em relação ao que é isto de nos perdermos e de nos encontrarmos portanto esta música nós quando a tocamos costumamos dizer que é uma parte do nosso diário uma parte em que nós escrevemos em conjunto encontramos uma forma de nos perdermos e de nos levantarmos um bocadinho repetido aquilo que eu já disse ao cabo mas esta música é mesmo isso é aceitar que nos perdemos uma coisa interessante nesta música foi não só no videoclipe nós costumamos fazer videoclipes com com narrativa com atores até porque nós os dois vimos a parte da área do cinema e tanto faz-nos sempre sentido dessa forma representar as nossas músicas mas para esta nós escolhemos pessoas reais ok, os atores são pessoas reais mas pessoas a sério há uns que são CGI exato mas escolhemos pessoas para nos contarem as suas próprias histórias portanto temos assim são 25 são 25 pessoas muito diferentes umas das outras que encontraram um lugar nesta música para falarem sobre a sua saúde mental ou sobre a falta da sua saúde mental e como é que superaram e pronto acho que é interessante se quiserem procurar eu sei que está a aparecer já CLR da Bande podem ouvir todos os testemunhos nós temos aí uma uma parte sim, há uma partezinha que é mesmo um catálogo com todos os testemunhos e temos conversas muito interessantes com pessoas que nos abriram aqui também algumas dimensões um bocado como falavas do Alok nós cruzamos com pessoas mesmo muito muito interessantes e muito diferentes umas das outras e ao mesmo tempo com a mesma coisa em comum que é a luta pela saúde mental e por estarmos bem e esta percepção do que aqui é estar bem portanto foi muito interessante agora se me deixares ter aqui um espaço eu gostava de dizer que nós dia 11 vamos estar em Pinhal Novo margem azul sim é assim desta fase dos CLR é a primeira vez que vimos cá cá abaixo até com o nosso público o que é muito interessante estamos super entusiasmados com isso vamos apresentar algo um bocado diferente nós aqui despimos-nos despimos-nos as nossas músicas eu estou mais ou menos vestido mas sim e vamos lançar dia 17 uma versão B do EP Losing onde temos um bocadinho disto e temos algo completamente diferente onde se pode dançar com portanto estamos assim mais party muito mais party e são algumas parcerias portanto estamos mesmo muito entusiasmados com o que está a acontecer e obrigado pelo convite eu é que vos agradeço também virem cá vamos então fechar com o Losing SLR Bruno Moreira e Luís Água bora Am I waiting here I'm tired of trusting my destiny I lonely these goodbyes Riding my lullabies And weary of sadness in my eyes Sadness in my eyes O que eu acho que eu sei De mim se mantém De me crescer Estou perdendo 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 I wanna set myself free I'm breaking all A smile while we're playing But I know I'll be ready for today When I forget yesterday What I think I know About myself It's keeping me from growing I'm losing myself I'm losing my I'm losing myself I'll stay here Until I find me I'll be getting To know me To know me I don't wanna lose track of time Can't be afraid of losing myself I'm losing myself I'm losing myself I'm losing my I'm losing my I'm losing myself I'm losing myself I'm losing myself I'm losing myself I don't want to lose track of time Beleza! Beleza! Legenda por Sônia Ruberti